O acidente aconteceu e tudo está sendo feito para tirar a carga daqui e o caminhão também. Olha, para quem está chegando agora, atenção, a Record TV mostra um acidente muito grave. Segunda-feira, dia 19, a plenitude financeira no Congresso para o Sucesso. Eles não ficaram machucados, sequer com o único arranhão. Administração da Saúde Plena na Corrente dos 70. E o detalhe, comecei com o rapaz ali, ele até pediu meu telefone para fazer uma ligação, porque o telefone dele acabou dando problema ali. Ele está aqui, foi fechado, não tem problema, ficou com algumas dores, que é natural depois de um acidente como esse. É o Felipe que está aguardando aqui o pessoal chegar para poder fazer a liberação e o transporte de parte dessa carga passar. Mas eles estão bem, graças a Deus, o turista e o habitante também não se feriram. O jejum da vitória plena. O Felipe é aquele rapaz que acabou de ser mostrado, conversando com o policial. E encerrando esta semana especial. Domingo, dia 25, a benção para todos os filhos. O importante é que os funcionários estão bem. Esse é o Felipe, esse rapaz de boné. Participe da Semana da Família Plena. Chegamos então ao final do nosso programa. Sim, veio fechando, eu tentei frear até onde deu. Estaremos abençoando todos os filhos. Tentei, tentei, tentei. Como é baú, ele entrou em declive e acabou deitando. Já conversou com o pessoal em casa? Não, ainda não. Mas conversou com o pessoal da empresa. A empresa já comunica, já está relacionado seguro. Já estão vindo para cá. Já está. Que Deus ilumine você e toda sua família. Vida que segue mais importante que vocês também. O material a gente vai buscar de novo, né? Não é. Cada um retribua aquilo que faça com a gente, né? A gente está aí para ganhar o ponto de cada dia. Leva uma dessas daí, ó. Igual ele pega do meu lado. Se a carreta dele pega em cheio, eu não consigo tirar. Ele me mata do dentro do caminhão aí. Ia pegar só o meu lado. O menino estava dormindo no banco de trás. Então eu só espero que ele retribua com a mesma mulher que ele me deixou. E ele foi embora, não parou nem nada. Mas espero que ele retribua com a mesma moeda. Para mim está tranquilo. Bem material. Se Deus quiser, eu o patrão compro mais 10 caminhões desses aí. E eu... Vim para poder dirigir, né? A vida continua. É isso aí, passagem. Tá bom. Eu vejo que o Felipe está bastante revoltado porque é um colega de profissão. É outro caminhoneiro que acabou fechando esse rapaz e por isso o acidente foi provocado. Vem cá. Seis e trinta. Bom dia para quem está chegando aqui no Balanço Geral amanhã, litoral de São Paulo, outras regiões. Nós estamos com o Balanço Geral. Marco está aí, grande Marco Leandro. Dá um bom dia para o povo, Marcos. Bom dia para todo mundo. E aí, Galilani, tudo certo contigo? Bom dia para todo mundo, Passai. Conta essa do ladrão. Olha só. Um ladrão que usa uma arma prateada está terrorizando comerciantes da Zona Sul de São Paulo. Aconteceu em São Paulo e em 20 dias esse criminoso assaltou pelo menos quatro lojas.